E nós vamos continuar a falar sobre o assunto, nós vamos agora para a entrevista sobre a adoção de animais com a advogada e protetora dos animais, Maria Aparecida dos Anjos. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo. Boa noite, muito obrigada. Você é protetora também dos animais, diretora em relação aos maltratos dos animais de Alto Paraná-Iba e também do Triângulo Mineiro. Isso, pela UAB, né? Na Diretoria de Combate a Maltos Tratos. Estou na direção de duas ONGs também de proteção animal aqui, Uberlândia, né? Então, a gente conhece, pensa a realidade de perto, né? Há vários anos. Exatamente. E como está a realidade de venda de animais pela internet aqui em Uberlândia e na região também? Então, essa, né? É uma, infelizmente, uma realidade que a gente se depara, né? Como foi citada aí, existe essa ação para coibir, né? Esse tipo de prática, porque como foi muito bem esclarecido nas entrevistas, né? Não se tem um parâmetro mínimo de controle, né? Se esses animais estão sofrendo maus tratos, se não, canis clandestinos, né? Então, ah, quando há indícios de que o animal é maltratado, como é que vai ter um parâmetro para isso? Não tem como se saber, né? Então, um animal bonitinho, que está lá na página. Ali você tem uma fêmea que está sendo explorada, né? Uma matriz que está sendo explorada. Filhotes que não estão sendo devidamente cuidados, né? Práticas que são proibidas, como corte de rabo, corte de orelha, né? Que configura aí maus tratos. Sim, na internet, como se diz, é terra de ninguém, né? Então, por mais que eles falem que controlam, que ah, denuncia a página, denuncia o anúncio, não tem como você fazer, né? Então, precisa realmente ter uma regulação. A gente diz regulação, mas o ideal seria uma proibição mesmo, né? E o importante é incentivar a adoção dos animais. Sim, incentivar a adoção. Primeira coisa que a pessoa deve se questionar. Eu quero adotar um bichinho, um cão, um gato. Por que eu estou querendo isso? Por um status, eu vou ter um bicho de raça, um bonito, eu posso dar foto. Então, ela se questionar, saber realmente por que, o que está levando ela a querer adotar um animal. Ela ter essa pausa, pensar, conversar com profissionais. Sobretudo, a melhor forma de se incentivar é a pessoa visitar um abrigo. Eu quero adotar um bichinho, eu vou visitar um abrigo, eu vou visitar um centro de controle de zoonoses, eu vou andar pelo meu bairro. porque na porta da sua casa tem um bichinho que está precisando de casa, que está precisando de carinho, de atenção. Então, a gente olhar primeiro ao nosso redor para que eles sejam mais necessitados, né? É o que a sociedade descarta, né? Então, o primeiro questionamento que a pessoa tem que fazer é respeito. Por que eu estou querendo um animal de estimação? Isso é muito importante. E eles não são objetos para serem descartados. Não são objetos, né? Hoje nós temos aí... Infelizmente, existem isso. Muitos casos disso. Mas a situação está mudando, assim, digamos assim, de uma forma bem positiva, né? No estado de Minas Gerais nós já temos leis que consideram os animais como seres sencientes, né? A gente tem a Declaração de Cambridge sobre a senciência, né? O que é essa senciência? A gente entender que os animais, eles têm a capacidade de sentir e compreender e elaborar em cima daquilo que está acontecendo. Então, isso é um passo, assim, muito grande que a gente já sabia disso, né? Não precisava de ter um estudo científico, porque quem convive com os animais, com quem está ali de perto, sabe o que eles sentem. Que eles não só sentem dor, frio, fome, eles sentem saudade, eles sentem tristeza. Animais que são descartados, que entram em depressão, que morrem em razão daquela situação, né? Isso é preciso, esse planejamento antes de fazer qualquer adoção de animal. Sim, precisa ter esse planejamento, a pessoa entender o que é uma responsabilidade de ter um animal. Primeira coisa, final de ano, já tem que entender. Férias. Férias. Você vai ter que pensar bem, com quem que você vai deixar? Eu vou soltar na rua? Ah, eu não vou pagar um hotelzinho. Tem que estar preparado, tem pet sitter, pessoa que vai na casa cuidar do animal. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Porque é uma responsabilidade. Um animal aí vive 10, 15, 18, 20 anos. E aí, você está preparado para isso? É, responsabilidade. É, até onde você quer levar a sua responsabilidade e até onde você quer dosar esse amor, né? Até vir uma coisa mais importante na sua vida, que o animal não possa fazer parte disso. Mudança de casa. Mudança de casa. Ah, vai nascer um filho, né? Ah, eu vou precisar abandonar? Precisa. Então, tem muita coisa que foge aí. Primeira dificuldade que existe, a pessoa fala assim, ah, não quero. Ah, eu vou colocar para adoção, não posso voltar na rua, mas vou colocar para adoção. Mas esquece que ali existe um laço de efetividade. Ele não é uma coisa. Ah, eu não vou usar essa cadeira mais que na minha casa não cabe. Eu vou doar para você, eu vou vender. Não é assim que funciona, né? Não é dessa forma. Inclusive, não pode chegar aos casos de maus tratos, que ainda existem muitos, mas que tem a punição certa. Sim, hoje, vou falar assim a respeito da parte de cães e gatos, né? Que a gente teve uma alteração legislativa aí, né? Que hoje você tem, quando se tratar de maus tratos para cães e gatos, são apenas de dois a cinco anos de reclusão, mais multa, né? Que é uma multa bem pesada, proibição de guarda do animal. Então, hoje você tem, hoje é da cadeira, né? Ainda bem. É. Vai, tem que evoluir para outros animais. Os animais domesticados, como bois, cavalos, silvestres, né? Que a pena aí é risória, né? Então, assim, não é um método mais adequado, né? De você conscientizar as pessoas que é através de punição. Mas é o que se tem. Tem outras frentes, educação, uma série de outras providências, de políticas públicas que precisam ser adotadas. Porque a gente está falando de uma responsabilidade solidária, que todo cidadão tem na sociedade, mas a responsabilidade primordial do poder público. promover campanhas de conscientização pós-responsável, políticas públicas, incentivar a castração, incentivar os cuidados com a saúde do animal, porque os cuidados com a saúde do animal e do ser humano, isso faz parte da saúde integral. Isso tem que ser visto de uma maneira que seja efetiva, né? Que é real. Enquanto isso não acontecer, é só problema atrás de problema. A verdade é essa. Exatamente. E caso a pessoa tenha na rua dela, viu algum caso de agressão, de maus tratos, também importante a denúncia, né Maria? Muito importante, tá? Hoje, a pessoa pode fazer isso através do 181, né? Ligar no 181. O 190, a Polícia Militar, a gente tem a Polícia Militar de Meio Ambiente, que é uma polícia especializada. Eu até anotei aqui o número. Depois vou repassar. É muito importante essa denúncia. É o 3257-6403, tá? É muito importante denunciar. Como se denuncia? Todo mundo hoje tem um celular, que filma, que tira uma foto. É importante registrar isso. Sim. Então, olha, meu vizinho tá batendo cachorro, soltou o cachorro na rua. Faz, tira uma foto, faz um vídeo. De uma maneira responsável, que não vi olhos de direitos, né? Do outro. Ah, eu tenho medo, não quero. Faz a denúncia no 181, vai no Ministério Público. Hoje nós temos a promotoria aí do Meio Ambiente, o doutor Breno Lintz, que é, assim, indiscutivelmente, além de um defensor dos animais, um promotor de justiça muito combativo, né? Então, as pessoas podem até procurar diretamente, né? Lá no Ministério Público. Fazendo isso de forma responsável. Ah, a lei não funciona. Funciona. Tem que saber como fazer. Denunciar. Uma outra coisa. Importante, tem muito caso que, como eu tô nessa parte de combate a maus tratos, de denúncias de animais, ah, foi envenenado, apareceu morto aqui, como fazer? Então, a pessoa às vezes pega e descarta o corpo do animal, aí eu não sei quem foi. Tá. Por partes. Esse animal, ele tem que ser encaminhado pro IML da UFU. Se tem um suspeito de envenenamento, de maus tratos, qualquer coisa, ele tem que ser encaminhado pra esse serviço que é fantástico, né? Lá na Universidade Federal, dentro do Hospital Veterinário, pra esse animal ser periciado. Sim. Ali vai constatar, não, a morte foi por envenenamento, ele teve uma pancada, aconteceu isso. Esse é o primeiro passo. Acionar a polícia, levar, né, encaminhar esse animal para ser periciado. E dali, se houver indício de um crime, de alguma coisa assim, aí a polícia vai fazer um trabalho de investigação. Ah, mas isso não vai dar em nada, não vai acontecer nada. Um fator que é desconhecido, ou, não vou falar que é desconhecido, mas falta informação. É muito importante, seria muito, ajudaria muito se a gente tivesse uma delegacia especializada aqui, da Polícia Civil, em relação a maus tratos. Exatamente. Mas se nós não temos números a respeito de casos de maus tratos, como se justifica a criação de uma delegacia? É que às vezes as pessoas nem denunciam. Tem que denunciar, então a pessoa acha que ela colocar lá na internet, lá no Facebook, lá no Instagram, que ela está denunciando, ela não está denunciando. Oficialmente, não. Então é importante que as pessoas entendam isso. Ah, eu não sei como é que funciona. Busque informação, vai lá no Ministério Público, converse com o promotor, conversa com uma pessoa que é ligada diretamente à proteção animal, que ela vai orientar da maneira adequada, só assim que a gente consegue resolver. Só assim mesmo. Muito obrigada pela participação, por tirar nossas dúvidas aqui e também para alertar as pessoas que é preciso fazer a denúncia e é preciso também fazer a adoção saudável. Com toda certeza. Muito obrigada pela presença e até a próxima aqui no Informativo.